Então, o Yoach SEO é a ferramenta mais inútil que alguém pode utilizar para dizer que está fazendo melhorias de SEO. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Vamos começar o conteúdo de hoje respondendo uma dúvida muito frequente. Quais são as top ferramentas de SEO que eu preciso para poder posicionar, ter visitantes e ganhar dinheiro com o meu blog? Então, se liga aqui, tenho certeza absoluta que as ferramentas vão surpreender. Bom, vamos começar essa lista primeiramente dizendo as ferramentas que você não pode utilizar, em hipótese alguma. Se você quer monetizar o seu blog, se você quer ganhar dinheiro com o seu blog, utilizando técnicas de SEO, se você quiser que ele tenha um posicionamento saudável, os visitantes orgânicos vindos do Google, você deve evitar a todo custo essas ferramentas que eu vou te falar. A primeira ferramenta é o nosso tom famigerado Yoach SEO. Existe uma concepção muito errada do que é esse plugin, do que é essa ferramenta e o que ela faz. Eu quero te adiantar que ela não é uma ferramenta útil. Na verdade, a utilidade dela é a mesma que opinião esquerdista. Não serve para porra nenhuma e eu vou explicar em detalhes aqui o motivo. O Yoach é uma empresa, como qualquer outra, e cria soluções. Porém, esse plugin Yoach SEO, ele é um plugin que te propõe algumas melhorias no conteúdo, certo? O que tem de errado com essas melhorias que ele propõe? Ele simplesmente propõe baseado no conjunto de regras que ele próprio criou. Aquelas regras não são regras do Google, são regras que ele criou. E aqueles parâmetros que são determinados como... Os parâmetros que ele determina como prioridade dentro de um conteúdo não fazem sentido de acordo com as regras do Google. Por quê? Porque para que você consiga saber exatamente o que você precisa fazer dentro do conteúdo, você obrigatoriamente precisa de fazer uma análise da concorrência. Não tem como eu otimizar um conteúdo sem saber o que o meu concorrente está falando. Porque a minha otimização, ela baseia-se no meu concorrente. Por exemplo, uma pergunta que eu recebo muito é... Bruno, quantas palavras o meu conteúdo deve ter? Eu sempre vou falar a mesma coisa. Depende. Por quê? O que vai determinar o tamanho do teu conteúdo, a otimização do teu conteúdo, vai ser o seu concorrente. Você precisa entrar nos seus concorrentes, você vai pegar o top 5 e vai analisar qual é a média de palavras que eles estão utilizando. Então, baseado nisso, você vai saber o quanto de conteúdo que você precisa de ter. Por quê? Existem palavras que você vai precisar de mil. Existem palavras que você vai precisar de dois mil. Existem palavras que você vai precisar de mil e quinhentos. Então, não tem como eu chegar para você e falar assim... Ah, é mil e quinhentos que você tem que colocar. De repente, para aquela palavra especificamente, você precisa de três mil. Você precisa de três mil e quinhentos. Por quê? Porque os meus concorrentes estão utilizando essa quantidade. Certo? Deixa eu só resumir aqui. Então, basicamente, para você saber a quantidade de palavras que você precisa ter dentro da sua página, você vai ter que pegar essa keyword, colocar lá no Google, entrar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto colocado. Vê a quantidade de palavras que eles estão utilizando, fazer uma média, dividir por cinco e você vai ter uma média. Pronto. Aquilo dali é a quantidade de palavras que o seu conteúdo tem que ter. Você vai acrescentar de 10% a 20%, certo? E aí você vai conseguir ter um conteúdo saudável. Por quê? Aqueles conteúdos que estão aparecendo, se eu pesquisar ali, por exemplo, o Melhor e Churrasqueiras. Caralho, tem milhões de resultados. Se aqueles ali apareceram no top 5, significa que aqueles cinco ali estão atendendo as necessidades do Google. Então, basicamente, a gente só vai copiar os parâmetros que esses conteúdos estão utilizando e publicar melhorado. Melhorado, entendeu? O Yoash, ele não tem condições de fazer isso. Ele não conecta na internet. Saiu errado ali, saiu o Toast, né? Que o corretor, mas... O Yoash não faz isso. Então, todas as melhorias que ele propõe são melhorias inúteis. Por quê? Elas estão sendo tiradas da cabeça dele. De uma base de dados dele que nada tem a ver com o Google. A gente tem que se basear no Google. Então, o Yoash SEO é a ferramenta mais inútil que alguém pode utilizar para dizer que está fazendo melhorias de SEO. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Apenas pessoas muito iniciantes, que não têm conhecimento nenhum do mercado, acreditam nisso, né? Que o Yoash é uma ferramenta de SEO. E existe muita gente que faz conteúdo, que não rende porra nenhuma de SEO, só faz conteúdo para ganhar view. Não entende nada, zero, não sabe nada de SEO. Fica falando como o Yoash fosse o santo graal do negócio. Quem dera que fosse simples assim. A segunda ferramenta que você deve evitar a todo custo não é, de fato, uma ferramenta em si. É uma categoria de ferramentas. Então, todas as ferramentas que você utilizar, que se encaixar nessa categoria, não serve para poder fazer um trabalho de otimização profissional, concorrer em palavras competitivas e trazer tráfego orgânico através do Google. Não serve. Não adianta me mandar mensagem. Ah, mas e essa? Não, irmão. Não serve. Todas as que se encaixar nessa categoria, não servem. Bruno, mas eu já tenho o meu site feito numa ferramenta que se encaixa nessa categoria que você falou. Vai ter que tirar. Vai ter que tirar, vai ter que migrar, vai ter que fazer de novo. Não serve. Então, preste atenção. Se teu site se encaixa, se foi feito com alguma das plataformas que se encaixa na categoria que eu vou te dizer aqui, esquece. Você não tem nada. Existe uma categoria que classifica, basicamente em todos os mercados existe isso, que se chama all-in-one. É um tipo de solução, é um tipo de ferramenta que ele coloca diversas soluções em um único produto, em um único serviço, em uma única coisa. E você tem como fazer, você consegue ter, usar aquilo dali de diversas maneiras diferentes, consegue resolver vários problemas. Tipo, sei lá, um shampoo, com condicionador, com creme. E aí você não precisa de um shampoo, você não precisa de um condicionador, você não precisa de um creme. Apenas um produto, ele consegue resolver, é tudo em um. Então é muito comum, dentro de todos os mercados, existirem essas ferramentas, esses produtos, esses serviços. E com o SEO não é diferente. Existe também. Para a criação de sites, existem diversas ferramentas que são classificadas nessa categoria. All-in-one. O que isso faz? E é muito comum surgirem plataformas dentro do mercado digital que têm essa proposta. Ah, cara, aqui você vai criar sua página de captura, sua landing page, seu site, seu blog, e-mail marketing, mais não sei o que, social media. All-in-one. Não presta. Nenhuma. Quais são as ferramentas conhecidas que fazem isso? Ah, Wix, Webflow, tem Builderall. Tem várias, tem várias. São inúmeras. Inúmeras. Nenhuma delas presta para que você tenha um trabalho profissional. Bruno, está dizendo que a ferramenta não serve para nada? Irmão, para que ela serve eu não sei. Eu sei que para SEO não serve. Ah, mas o Wix tem lá a otimização SEO, blá, blá, blá. Merda. Não presta de nada. Não serve de nada. Merda. Nenhuma delas é boa o suficiente. Eu vou explicar por quê. Os pontos que fazem com que essas ferramentas não sirvam são vários. Eu vou colocar aqui alguns mais, assim, os, vamos botar assim, os piores. Primeiro, o desempenho de servidor. O desempenho de servidor é extremamente ruim. É extremamente ruim. E o tempo de carregamento da sua página, a experiência que o usuário tem dentro dela, é um fator de posicionamento. Então, automaticamente, utilizando essas ferramentas, você vai perder desempenho. E isso vai afetar o posicionamento. Bruno, mas eu conheço fulano que tem um site no Wix que posicionou. Irmão, quem te posiciona não é o Google. Quem te posiciona é teu concorrente. Para que palavra que ele posicionou? Como são os concorrentes? Às vezes, os concorrentes são bem piores do que ele. Eu estou falando no nível profissional. No nível competitivo. No nível que você vai colocar o negócio e você vai ganhar dinheiro. Uma coisa sólida. Profissional. No nível profissional, isso não existe. O segundo ponto é... A tecnologia que eles utilizam para tornar tudo fácil, na visão de um leigo, de construir, ele peca na parte por trás que você não está vendo. Você vê bonitinho. É muito fácil. Eu vou arrastar aqui e o site vai criar e vai estar bonito. Ou eles já me dão diversos templates que é muito fácil de editar. Sim, mas por trás você não vê. Que é o código que é gerado para aquilo ali que você está vendo acontecer. E quando a gente vai para essa parte, a gente encontra muita sujeira no código. O que é sujeira? Um código muito grande, muito pesado para fazer aquilo dali ficar simples. E isso impacta de vir o quê? Diretamente na experiência do usuário. Então, o site leva mais tempo para carregar. Ele tem problemas. E isso faz com que você perca o desempenho a ponto de não ser o suficiente para agradar o seu usuário. Ou agradar o Google. E não vai posicionar. Então, nenhuma dessas ferramentas não servem. A outra ferramenta que você deve evitar a todo custo. Todo mundo sabe que Backlinks é o grande acelerador desse mercado. Os Backlinks podem trazer resultados muito mais rápidos para dentro do seu projeto. E nessa busca incansável por Backlinks, muita gente para lá no Fiverr. Fiverr é uma plataforma onde você consegue contratar diversos serviços de freelancers. E existem muitos freelancers que oferecem lá Backlinks. Então, eles oferecem uma quantidade muito grande de Backlinks por um preço muito baixo, se formos comparar ao que realmente presta. Por quê? Porque esses Backlinks que a galera vende por lá, são Backlinks feitos por ferramentas spam. Existem ferramentas que fazem Backlinks. E esses Backlinks, eles já não estão mais num nível profissional de uso. Na verdade, nunca esteve, né? Pelo menos uns 10 anos. No começo, bem no começo de 2011, 2012, ainda dava resultado. Mas o tempo foi passando. As políticas do Google foram sendo modificadas. E hoje em dia, a quantidade não é mais um fator prioritário na classificação de Backlinks do Google. Ou seja, se você tem um site e você recebe muitos Backlinks, isso não é determinante para que você posicione. Um dia já foi. Hoje não. Hoje, o principal fator é a contextualidade. A contextualidade, ela está acima de qualquer outro parâmetro. Então, os sites que apontam para você, eles devem ser contextuais, certo? Seguido pela autoridade. E a quantidade é a última. Ou seja, vale mais a pena você ter um Backlink de um site que é contextual e que tem autoridade dentro do seu nicho para você, do que você ter mil que sejam completamente aleatórios. Então, por isso, utilizar esses Backlinks pode mais prejudicar o seu site do que te beneficiar. Os Backlinks, eles precisam de ser contextuais, precisam de autoridade, e a quantidade é o fator menos relevante nessa matemática. Você não precisa disso. Precisa que os sites que estejam apontando sejam do seu segmento e que tenham autoridade dentro do seu segmento. Caso contrário, o tiro vai sair pela culatra. Isso vai ter um efeito inverso. Ao invés de subir, você vai diminuir a exposição. O que é muito mal. Eu acredito que você não queira isso. Bom, quero lembrar aqui que essa semana a gente vai ter um evento massa lá no grupo do WhatsApp, que vai ser o lançamento da comunidade, né? A gente vai abrir cinco vagas, então a gente vai ter algumas lives exclusivas, sem replay, somente para quem está no grupo. Então, se você quiser participar, me manda uma DM aqui, que eu te mando o link lá do grupo. Não vai ter replay, beleza? Então, vai acontecer essa semana agora, antes do carnaval. Então, pega o link aqui comigo no direct. Bom, Bruno, já falou muitas ferramentas que eu não devo usar. Agora, vamos falar nas que deve usar. Vamos lá. Isso aqui vai ser bem rápido. Primeira ferramenta, que é extremamente útil para o posicionamento. É o nosso bom e velho WordPress. WordPress é a ferramenta, é a melhor ferramenta para a criação de blogs profissionais, certo? Ah, mas eu ouvi dizer que o WordPress não é bom porque não tem segurança, que não sei o quê. Bullshit. WordPress é a melhor ferramenta e você só deve largar o WordPress caso vá para uma aplicação própria que é um nível extremamente avançado. Isso, para quem está começando, não deve se preocupar de forma alguma com ter alguma plataforma diferente do WordPress, beleza? Então, o WordPress é o que deve utilizar até... Eu uso o WordPress, entendeu? Eu uso o WordPress, todos os meus amigos usam, eu não conheço ninguém. Segunda ferramenta que acelera muito o processo é o Page Optimizer Pro, ou POP, como é conhecido. O POP é uma ferramenta de otimização de páginas. Você vai colocar a sua página lá e ele vai te propor melhorias. Bom, Bruno, você acabou de falar que isso não serve. O Yoast não faz isso. Sim, o Yoast não procura na internet. O POP, sim. Quando você coloca uma palavra, ele vai na internet, ele lê todas as páginas dos seus concorrentes, ele conta todas as palavras que ele está utilizando e ele faz uma média baseada no TF e DF, que é o fator de posicionamento do Google, e te propõe, ele te fala quantas vezes você deve ter determinadas palavras no seu conteúdo. É confiável porque essa análise é feita diretamente na página dos concorrentes. Ele não está tirando nada na cabeça como o Yoast faz. Então, o POP e o Page Optimizer é uma ferramenta excelente. Nossa terceira ferramenta, eu deveria ter colocado isso aqui na lista do que não fazer, é utilizar o chat GPT para poder fazer conteúdo. Em vez disso, a ferramenta que você deve utilizar é o Jasper. Por que você vai usar o Jasper no lugar do chat GPT? O chat GPT tem um problema muito grande com a fácil identificação de ser um texto gerado por inteligência artificial. Mas, Bruno, o Google disse que não tem problema em gerar texto de inteligência artificial. Sim, mas ele tem um problema em gerar conteúdo de baixo valor. E quando você gera conteúdo através do chat GPT, significa que muitas pessoas podem estar utilizando o mesmo prompt que você. E o fato de isso acontecer vai fazer com que esse conteúdo seja classificado como conteúdo de baixo valor. E aí, você não vai ter os benefícios com o Google. Então, em vez disso, você precisa de uma ferramenta profissional que já faz as devidas alterações para que isso não aconteça. E a ferramenta que eu uso e a ferramenta que eu indico é uma ferramenta chamada Jasper.ai. Jasper. Se escreve Jasper. J-A-S-P-E-R. Essa ferramenta é uma ferramenta simples de inteligência artificial, mas ela consegue gerar textos muito bons e você diminui o risco de acontecer isso que eu acabei de falar. Os textos já são muito modificados e dificilmente esse texto vai bater com algum outro que foi gerado na internet. Certo? Evidentemente, são necessários fazer otimizações e edições no texto. Não é copiar e colar. Mas o Jasper consegue entregar um resultado muito melhor do que o ChatGPT. Então, o Jasper é a ferramenta correta para poder utilizar. E por último, e não menos importante, existe uma ferramenta que tem uma utilidade muito grande dentro do processo, mas ela é muito... Ela é desconhecida. Ela é simples e muito desconhecida, mas o poder que essa ferramenta tem é absurdo. A gente sabe que, para a gente poder conseguir posicionar um texto, eu preciso de ter as outlines. O que são as outlines? Os tópicos que os meus concorrentes estão falando sobre aquele assunto. Então, se eu colocar lá, melhores carros de 2024, eu vou chegar lá e eu vou ver os tópicos que eles estão falando. Então, basicamente, o meu conteúdo precisa ser gerado em cima destes tópicos. Eu vou pegar estes tópicos, vou pegar o tópico do top 1, do 2, do 3, do 4 e do 5 e vou escrever meu texto baseado naqueles tópicos. Isso é uma coisa muito lógica, muito fácil. Porém, essa ferramenta consegue acelerar bastante esse processo, porque a ferramenta, quando você entra na página, ela já te dá quais são todos os tópicos, é só copiar e colar. Você consegue poupar horas na produção de conteúdo utilizando essa ferramenta. E para você ter acesso a essa ferramenta, eu só mando um direct, para dar aquela moral de engajamento, que eu te mando no direct. Que ferramenta é essa? É gratuita, tá? É gratuita e muito simples. Clicou e já foi. Facinho de usar. Mas no direct que eu te envio ela. Como criar, posicionar e lucrar 6 dígitos com SEO. Esse é o tema do meu treinamento, que está disponível gratuitamente para você aqui na descrição. Corre lá, que as vagas são limitadas, hein?